Quem assiste The Show sabe Aqui você tem um encontro marcado todas as noites de sábado Em um talk show que está dando o que falar Natan Balieiro embala sua noite de sábado Trazendo personalidades locais ou de outras regiões do Brasil Para um bate-papo envolvente e descontraído Sobre temas variados e os assuntos mais relevantes do momento The Show, todo sábado às 22h Aqui na TV Onda Digital Quem assiste, sabe A TV Onda Digital